Lá vai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve, se forem vermelhos como o carmezim, tornar-se-ão como o lã.